Esperem, esperem, não pulem! O vovô tem uma novidade brava pra vocês Que reclamam tanto dos ads nas lives Agora a gente tá em parceria com a Kik Que é uma plataforma de live também E eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Segue lá e fortalece o vovô Olha a história da cozinha do Yu Que fez a linha Só cadê a mão? Fiz um zinho feio, mano Oi? Não, tô vendo um vídeo aqui Fiz um zinho feio, né? Ó o Kuri, ó o Kuri Ó o Kuri Pra me mudar aqui Ó o Kuri, ó o Kuri, pausa esse vídeo aí, viado Com o que? Pausou esse vídeo? Pra quê? Pausou? Hã Esse Dua Toots aí, qual que foi? O quê? Esse Dua Toots Não, eu chamei ele antes Achei que você ia jogar com o Flair R grr Só isso Não é só Derrete não, ué The Kini tava embaçado de umпервых And violin Olha o dano desse boneco Caralho, mano Ele tá de barra aí do Titã, mano Beleza 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 Mas tô geral ainda, viado Ué, essa gun tá boazinha, mano Eu acho que a gun é boa Eu acho que a bem ganha da gun se pôr, mano Me dê um ainda, mano Pra ganhar pra caralho Mano, nem me dê um, dá pra ganhar dinheiro, mano Mas tá jogando o sapatinho, tá tudo bem Estão puxando e chamando a briga pro Barão Titã Foi pego, muito bom Boa, 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 boa Mais é, mais é Mais é, mais é Mais é na backline O Katil show buscando gravado no ultimate do Guri Olha agora o balaço Olha o Dinkas Pô, o Titã Beleza Beleza Clean, né, mano Esse engage Isso, e o top 4? Ué Caralho Ué, mas como que esse highlight Do CEO, mano Se o Kong fez tudo Ué Não, a Play foi legal Que ele matou um cara Mas quem ganhou o jogo Foi o Kong, pô Veleza Não, a Play foi legal Nós temos southp efficiently Of using Nós temos Mas dos Alto Não, a spirituality Ou Os nào Cadê a Vayne, cara? O top 1 é a triple do Titã? Será? Os highlights estão meio Disney, então, não? Beleza, Álvaro, esse foi legal. O top 1 deve ser o do Xesco, esse pão, mano. O charme do Dinkas. O top 1 do Álvaro de novo? Cadê o Xesco, mano? O top 1 do Álvaro de novo? Cadê o Xesco? O top 1 do Álvaro de novo? Cadê o Xesco? O top 1 do Álvaro de novo? E aí vem o Al-Yoya, impressionante o Jinja. Ele vai voltar, tentando pegar o Xesco. Ele não pode ter feito. Mano, não tem ilusão do Xesco nessa porra, mano. O cara tá tirando aí, mano. É, achei pegado. Achei pegadinho.